Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, JP, estou aqui hoje para trazer o informativo de número 2, lembrando que o programa é BIDO, ou seja, ele sai de 2 em 2 dias. E não deixe de dar aquela força também para o canal, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal e dando aquele joinha, visitando nossos parceiros, ou nossos parceiros, calterhit.com.br, onde contém várias boas notícias e um fórum muito bom. Espero que todos vocês entrem, compartilhe para que nós possamos continuar crescendo muito mais e trazendo mais notícias para vocês, falou? Então vamos dar logo ponto apendencial nessa bagaça aqui, o Yasuki Oda, ex-designer de Batalha do Street Fighter 4, assumiu o The King of Fighters 14. Em entrevista ele falou que o jogo favorito dele da série era o The King of Fighters 94, e que ele está ciente dos comentários dos fãs, e a popularidade do jogo na China. E agora vamos partir para Dengue, Kibungo, Fight, Climax e Ginichu, que ganhou mais 3 personagens de assistência. Uma delas é a Iriakana, da Light Novel, Iriakana and Ufo no Natsu. A outra seria a Tomu Asana, The Horizon in the Middle of Nowhere. E a terceira seria a Zero, de The Light Novel, ou Anime. E Zero, Karajimetsu Mahou no Show. E a Arkham City Works divulgou um poster com BlazBlue Central Features, para mostrar como será a arte visual do jogo. E o Street Fighter V, que vai ter seu lançamento no dia 16 de fevereiro de 2016, já vai chegar contendo 6 personagens de DLCs que vão ser lançados durante o ano, de 2016. Para isso eles divulgaram uma foto com a silhueta dos personagens, lembrando muito o esquema que o Mortal Kombat X faz para anunciar seus personagens do Kombat Pack. Dá uma olhada aí na foto, e para falar da foto, meus chutes vão para o primeiro personagem, o T-Hawk, o DJ. Segundo personagem, com certeza é o Dudley. Se não for o Dudley, é o Balrog. Terceiro personagem, Akuma. Quarta personagem, Sakura. Terceiro personagem, o Alex, ou Remy. E o último personagem, acredito eu que seja o Twelve, ou o Nekro. É o que me parece mais. Se você acha que é outro personagem, também deixe aí nos comentários. E a E-Capcom, do Japão, vai trazer 4 pacotes especiais de lançamento no Street Fighter V. Zens, moedas do jogo comprada com dinheiro real. Paleta de cores limitadas. Tampas swap-able. E um livro com 64 páginas, com ilustrações e informações da produção do jogo. E durante a Paris Games Week 2015, foi anunciado que o Tekken 7 vai ter suporte ao Playstation VR, que é aquele óculos de realidade virtual da Sony. Quem está ansioso, vai ter que esperar para o ano que vem, sem data ainda definida. E o pacote de Halloween de Ultra Street Fighter 4, já está disponível para os donos de Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360 e PC. Aqui embaixo, eu vou deixar a lista, discriminando os pacotes do Street Fighter V que vão ser vendidos no Japão. Se você é colecionador, óbvio. Então, se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha aí. Como eu já falei antes, não deixe de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E, dá aquela força aí nos comentários. Espero vocês aqui no próximo programa. Tchau e até mais.